Beleza, galerinha? Bom dia, bom dia, bom dia. Olha só, filmando um Inveca aqui. Olha que bonitão. É um português. Ele veio carregar aqui. Ele veio lá da Suíça Italiana, apesar da placa não ser de lá. Mas é... E ele fala português. Olha que bonito. Tem algumas coisas... Um tanque bem grande, né? Olha. Ela é câmera fria. O sistema aqui na frente não é muito diferente do... O sistema aqui atrás não é muito diferente dos caminhões brasileiros. Realizando com muito menos peso, né? Eu gostei do sistema de rampa aqui, ó. Pra você... É... Trabalhar com ela, ó. Ela é baixa aqui. Olha só. Aliás, ele fez a divisória lá, agora vai fazer carregando aqui pra lá, ó. Manda um abraço aí pro Brasil lá, senhor. Esse é o motorista, ó. Quantos anos já o senhor tem de estrada? Quantos... Quantos anos de estrada? Ah, tá aí no centro internacional, eu tenho mais quatro pra morar aqui. Ah, já tá antigo, já. Não é internacional tudo pro Futebol. Ah, é? Que legal. Vai carregando ali, ó. Aquela placa ali, TI Anticino. E aqui o motorista tem que... Tem que mexer no trem, ó. Carrega a paleteirazinha junto. Conseguei. Obrigado, Edinho. Uma boa viagem pro senhor. Tudo de bom. Um dia a gente se encontra aí na estrada, hein. Hehehehe. Legal aí, ó. Sistema bexigão. Simples, né? Não tem, não carrega muito peso. É uma coisa... Já bastante leve. Não há necessidade de andar com o caminhão trocado. Poxado. A mão de amigo ainda é daquele sistema antigo, ó. No Brasil usava muito isso, né? Aquele engate rápido. Não vou abrir a porta porque ele tá lá... Lá atrás fica chato, né? Mas é um belo um caminhãozão. Bem... Bem reforçado, bem... Bem alto, né? Ele é largo assim, sabe? Tem um espaço grande dentro dele. Um caminhão bem largo. É um inveco, né? Mas... Tá aí. Beleza? Dá um joinha no vídeo. Não se esquece de dar um joinha. Vai ali embaixo. Não te custa nada. Dá um joinha. Se inscreve no vídeo aí. No canal. E vão curtindo aí. Sempre que aparecer alguma coisa, a gente vai mostrando pra vocês. Beleza, galera? Fica bacanizado. Obrigado. Tchau.